Olá pessoal mais uma vez com vocês pessoal vídeo de hoje que eu vou fazer mostrando para vocês minhas plantações aqui perto de casa vou começar aqui por um pézinho de limão e tá bem carregado assim pessoal de limãozinho novo não sei se dá para vocês ver não mas vou mostrar aqui para vocês deu aí ó aqui ó tudo bem carregado assim e é nele todinho pessoal aí é que nós estamos no verão quando for no inverno aí é que ele vai dar mesmo que quando você não me achou a chuva com moe até que é bom é geral que a senha a gente vai passar no tronquinho aqui no verão ele dá pouquinho mas no inverno ele dá muito e essa esse limão aqui ele é do comum que tem daquele enxertado pessoal que a pessoa vez planta dele aí faz a enxertação mas isso aqui é do comumzinho isso aqui é o melhor que tem e já tem uns grandinho já ó e e aqui por baixo também tinha muito mas eu quero que as galinhas como pessoal pode é preciso que tá aqui perto aqui ó e tem flor pessoal nele aqui ó mas tem muito limãozinho nele viu e aqui por dentro pessoal na aqui na folha dele que tem medo pessoal tem mais não sei se vai dar para vocês ver direito mas aqui por dentro a gente vê muito nele já tem uns grandinho e esse aqui é o pé de acerola pessoal quando é no inverno pessoal ele dá muito viu mas agora no verão é bem miudinho as bichinhas que vinham mas é moda a água porque a água que a gente bota é pouco agora no inverno mesmo ela tem se elas são grande como dá muito e aqui nesse eu tenho um saco que eu fiz uma ameaçãzinha de aurucu pessoal tanto de pézinho de aurucu aqui ó para mim botar para nós vamos plantar no outro canto que a gente também no sacozinho e ela onde assim no verão a gente pensa que ele tá muito amor para só ver que tudo chegou aqui agora porque deu uma enxuvada Zinha e a minha esposa bota água no tronco dele aí tá começando a criar folhinha não que começa a criar folha e começa a soltar novinha também começa a flor aí soltar novinha as cerolazinha é miudinha mas ela uma rebota sempre no verão pessoal isso aqui é o pé de goiaba pessoal nós plantemos ele ó ele era bem miudinho pessoal a gente a gente bota fizemos essa botemos a tela aqui nessa escolha de ferro aqui que se deixar assim as galinhas como elas agora no verão não deixa se ver uma coisinha verde elas pode para cima até ela acaba matando aí a gente botou isso aqui aqui o tamanho dele já que tá eu pensava que eu não ia pegar ele era bem miudinho aí eu comecei a botar no estômago no tronco dele aqui tá aí como é o tamanho tá crescendo e aqui tem um pezinho de cideira a gente come que é uma de as galinhas que não falei que se deixar assim elas comem também que já tá também esse aqui é muito bom puxar dessa aí pezinho de água aqui de cideira aqui pezinho de planta e aí e aí e o réu tá aqui tá aqui tá encostado da gente é só ele é meio valente quando chega uma pessoa que a gente tem que amarrar ficar com cuidado que ele é meio servo a querer ele lá com o povo e é perigoso é morder só graças a Deus nunca mordei ninguém não mas nós temos o máximo cuidado o pessoal aqui é debaixo do canteirinho pessoal que eu fiz eu passei essa telazinha aqui aí tem tem aqui o pezinho de hortelã esse balde aqui tem um pé de bolo também e naquela sacola vou plantar o pé de a urucu pessoal e ali naquele saquinho pequeno é goiabeira nasceu foi muito e aqui nessa fazilinha que que eu plantei um pé de catolé pessoal se isso é que o negócio se pedia de catolé o nome dele é catolé mas nós conhece na serra mesmo não só tem na serra quer ver o papai foi passar e trouxe trouxe uma sementinha dele eu plantei ali é que não pede coqueiro ele eu samiei pessoal samiei macaxeirazinha para mim plantar agora no inverno a macaxeira aí pessoal ela é muito boa aí ela conhecida por água morna com essa macaxeira aí todo mundo conhece tem os capim santo foi foi no inverno se Deus quiser aí ela tá já grandinha eu faço só plantar ela no na roça e agora pessoal vou mostrar agora para vocês é a cebola e eu já plantei o coentro mas ela não nasceu não hoje tá com três dias eu não sei se ele é mais dia mas o pessoal disse que ele é com quatro dias cinco dias começa a sair mas daí não tá nascendo não não sei se ele vai nascer tá com três dias hoje o coentro que eu plantei no meio da cebolinha cebolinha já tá começando a pegar já o coentro vai nascer pessoal tô olhando aqui ele já tá todo raizando já que daqui tá aqui ó o veitinho da tá começando a raizar ele vai nascer mesmo pensei que ele não nasce porque tem muitos correntes correntes que a gente compra ele não nasce não é uma sorte a gente comprar no comércio e esse ele nascer mas ele disse aqui vai que tá raizando E aí pessoal agora vou colocar aqui uma aguazinha nela aqui para o coentinho nascer cada vez mais melhor aqui é de manhã e de tarde a gente é boa pessoal que esse aqui não é de uma aguazinha não nasce não que aqui é quente viu só aqui é bastante quente para nós aqui aqui pessoal ela só fica bem molhadinha a gente sabe quando ela tá bem molhada aí quando começa a pingar aí embaixo das outras plantações que eu fiz aqui ó que eu fiz aqui ó aqui ó aqui ó esse primeiro time de cheiro esse cantinho aqui do canteiro e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL